Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situado na Avenida Rangel Pestana 233. Agora o nosso momento literário com Carlos Tuller. Olá amigos do programa Vida Além da Vida, a nossa alegria por estarmos juntos no nosso momento literário espírita, esse momento onde todas as semanas nós trazemos a vocês as indicações, as dicas dos melhores livros. E nessa época do ano, de uma forma muito mais especial, estamos nos aproximando das festas de Natal, das festas de Ano Novo e sempre fica aquela dúvida, como vamos presentear os nossos amigos, como vamos presentear os nossos parentes e aquelas pessoas queridas. E aí fica a nossa indicação, um bom livro espírita, uma boa leitura espírita. E para exemplificar isso, eu gostaria de mencionar a vocês um poema que foi recebido, foi psicografado pelo nosso Chico, um poema de Castro Alves, que está em um dos nossos livros do Centro Espírita União, que nos fala muito bem disso. E que nos conta assim, Olha que mensagem linda, um livro para pensar. Então no programa de hoje, nos próximos, vamos trazer indicações de livros que podem ser presenteados para que os nossos amigos, para que as pessoas queridas pensem em muitos temas, que são muito importantes para todos nós. Separamos uns kits, que além de tudo, tem preços muito especiais. O kit de hoje traz o livro, Degraus da Vida, de Chico Xavier e Cornélio Pires. Gotas de Paz, Chico Xavier e Emmanuel. Convivência, também com Emmanuel. Olha que tema interessante. Hoje, Chico e Emmanuel. Paz, também de Chico e Emmanuel. Vejam que são temas muito interessantes e a um preço muito especial. R$ 27,90. Você pode presentear vários amigos ou pode presentear um amigo muito especial com muitos livros. Se você quiser conhecer mais sobre essas dicas, de bons presentes para o final do ano, fica aqui o meu convite. Livraria Editora, Cultura e Espírita União. Nós estamos na Avenida Rangel Pestana, número 233. Fácil acesso, próxima a estação Cé do metrô. O nosso telefone é o 3106-2768. E o nosso site é o www.cel.com.br, onde você pode comprar com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Deixo aqui o meu abraço. Nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Jussara Lima, Minas Gerais. Quero saber mais sobre a relação de Ivone Pereira e a homeopatia. Ivone dizia que Dr. Bezerra de Menezes era seu pai e que ele a havia acabado de criar. Porque era tanta ligação de Dr. Bezerra com ela, que eles viviam realmente interligados. Então, no receituário que Ivone fazia, era Dr. Bezerra que era o seu mentor. E ela estava realmente muito bem assessorada. Ivone tinha o curso primário, mas era uma receitista que ela dava cobertura a diversos centros no Rio de Janeiro e fora dele. Tiago Barreto, Rondônia. Entrei para o Espiritismo há pouco tempo e ouvi falar muito sobre Ivone Pereira. Queria saber que livro dela é o ideal para ler. Quem não sabe muito sobre a doutrina. Ivone Pereira tem 20 livros. Ela dizia que não havia vindo com a tarefa da psicografia. Era receituário, desdobramento, psicofonia. Mas a sua interligação com o mundo espiritual no desdobramento, dava a ela a condição de livros na literatura com psicografia maravilhosos. Então, nós temos Tragédia de Santa Maria, nós temos Memórias de um Suicida, Párias de Redenção. Nós temos Mensagens, Literatura Espírita, Romances. Procure, são 20 autores, a obra de Ivone Pereira. Santiago Medeiros, São Paulo. Ivone Pereira cresceu em uma família espírita. Como isso pode ter influenciado em seus trabalhos? Claro que influenciou, porque muito cedo, em suas mãos, foram depositados o Evangelho segundo o Espiritismo e foi dado a ela os primeiros ensinamentos. Mas ela já trazia essa tarefa, essa missão. Ela era uma missionária para que o seu livro, Memórias de um Suicida, segundo Chico Xavier, em 100 anos não se escreveria outro livro sobre o assunto. Então, isto, ela já teve o privilégio de nascer numa família espírita. Lucineide da Silva Santos, Peruíbe. Ivone Pereira, desde muito criança, sempre teve catalepsia. Será que isso era algum aviso da espiritualidade? Era já esse desdobramento. Ela vivia entre os dois planos. Ela vivia tanto no mundo espiritual quanto vivia aqui na Terra. Então, isto a ela, talvez, fosse dado como uma doença no mundo da ciência. Mas até onde isto era? Uma mediunidade de alto grau. Então, ler a vida de Ivone Pereira é muito importante. Suelen Alves, São Paulo. Gostaria de saber um pouco mais sobre a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida não deve faltar não só na prateleira, como na cabeceira de qualquer espírita. É recomendado, porque nós vamos ver como é a influência que os espíritos, muitas vezes, podem fazer para que a pessoa entre em depressão, em angústia, em vontade de sair desta vida, que se sinta realmente depressiva. Pessoas que tenham depressão, síndrome do pânico, devagar, valendo as obras de Ivone, mas ler Memórias de um Suicida é encontrar-se. Então, é um livro realmente indispensável. Dizer que sua leitura é pesada, hoje nós vemos livros espíritas, lançados agora, modernamente, que são de terror. Então, Memórias de um Suicida não é muito pesado. Procure ler Ivone Pereira e a sua cultura espírita vai ficar muito enriquecida. Vamos orar com o nosso Chico Xavier, que era um admirador de nossa Ivone. Petições de Natal Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses, por Papai Noel, uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. No outro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor de rosa, de cada vez que eu via anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desces na velha angústia minha a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me dês aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.